Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como é que eu uso a tinta spray pra pintar objetos de MDF, cruz, né? Então hoje eu vou usar essas palavras pra mostrar pra vocês. Bora começar? Então é claro que tu vai precisar primeiro do objeto, tá? Que tu vai querer usar, né? O MDF. E aí eu vou usar esse spray que é a Arte Urbana, tá? Que é o spray que eu gosto, que ele deixa mais uniforme a peça. Nesse caso eu tô usando o Rosa Biscuit, que ele é bem... o rosinha é bem bonitinho assim, tá? É só pintar, é só ir passando o spray assim, tu vai ver que ele já vai ficando uniforme. Eu gosto de deixar a peça na vertical e não na horizontal, como eu tava fazendo antes, que na vertical é bem melhor de pintar e não deixa tantos respingos. Pra próxima peça eu vou usar o branco, tá? De novo, desse spray Arte Urbana, que é o melhor que tem, que ele deixa bem uniforme. Eu acho essa técnica de pintura com tinta spray muito melhor do que com tinta normal, né? Porque eu acho que deixa bem mais uniforme a peça do que quando eu tô usando um pincel. Pra fazer a terceira peça eu vou usar o Rosa Lotus, tá? Da Arte Urbana. Que é um rosa muito lindo e ele deixou muito uniforme. Eu achei muito, muito bom. Então, tu tem que deixar secar, né, gente? Pra dar a segunda demã. Isso se precisar da segunda demã. No caso, precisou. Mas antes disso é bom dar uma lixada, tá? Se ficou algum respingo, alguma imperfeição mesmo da madeira, sabe? Sempre é bom dar uma lixadinha antes. Tem algumas peças que não precisam que tu lixe, né? Não precisa de... De que tu tenha que lixar antes, mas tem algumas que precisa. Nesse caso eu só dei a lixada entre a primeira demã e a segunda. Eu decidi mostrar pra vocês as três peças diferentes, né? Porque às vezes tem um passo ou outro que eu não consigo mostrar pra vocês, mas... Que, enfim, em alguma das peças vocês vão conseguir ver. Com maiores detalhes, né? Eu espero. Então foi esse o resultado. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Qualquer dúvida, escrevam nos comentários. Tchau!